A semana passada, eu liguei para a Nízia. Eu tinha visto uma nota, uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. O Lula foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus meninos da saúde. Todos eles foram extraordinários. Mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós fomos capazes de fazer.